Olá, sextou e hoje é dia do nosso programa de tudo um pouco e nós vamos falar sobre elas, as queridinhas enzimas, isso mesmo, ou mais conhecida como mesoterapia. E olha, tem mesoterapia para tudo, viu? De capilar a flacidez, então confiram. Música Gordura localizada, flacidez e até queda capilar. Tudo isso é tratado com as enzimas, a mesoterapia, isso mesmo, gente, perfeito para detonar aquelas gordurinhas em locais indesejados e até na papada, isso. E quem vai contar tudo para a gente sobre as famosas enzimas é a doutora Geandra Louise. Tudo bem, doutora Geandra? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, sim, doutora Geandra. Doutora Geandra, conta para a gente, então, o que são as famosas enzimas, ou melhor, a mesoterapia, não é isso? Na verdade, são mesclas que a gente usa ou na mesoterapia ou intradermoterapia, que é um tratamento minimamente invasivo, onde você aplica injeções subcutâneo ou intradérmico, que são misturas de ativos de extratos naturais de plantas, de ativos homeopáticos, ativos farmacológicos e diversos outros produtos biocompatíveis. Perfeito. E quais são as suas indicações, doutora? A indicação, ele trata quase o corpo inteiro. Ele trata capilar, ele trata revitalização de rosto, pescoço, colo e mãos. Ele trata flacidez, celulite, gordura localizada, gerenciamento de peso, ganho de massa magra. Então, há infinidades possibilidades de tratamento. Ele é de tudo um pouco, né, doutora? É, de tudo um pouquinho ele trata, né? A gente fala que a intradermoterapia, ela atinge quase todo o corpo. Doutora, e quais são os tipos de enzimas existentes hoje no mercado? Como você disse, são vários, não é verdade? Hoje no mercado existem enzimas para N tratamentos. Enzimas que aceleram o metabolismo, enzimas que quebram as células de gordura, enzimas para tratar flacidez, para rejuvenescer, enzimas para ganhar massa magra, para gerenciar o peso. Então, são inúmeras as aplicações hoje. E como que é feita a aplicação? Conta para a gente. Então, a aplicação é feita uma anamnese, uma avaliação. Nessa avaliação, a gente recomenda quantas sessões será utilizado, quantas sessões será preciso. E aí a gente faz a aplicação. Se for para gordura localizada, geralmente é subcutânea. Se for para revitalização facial, geralmente é aplicação intradérmica. E se for para gerenciamento de peso, geralmente é intramuscular. Então, depende da finalidade. E em média, doutora Gênero, quantas aplicações são indicadas? Eu sei que cada caso é um caso, mas para a gente ter uma noção. Conta para a gente. Geralmente é de 5 a 10, mas vai depender da avaliação. Cada caso é um caso mesmo, né doutora? É, cada caso é um caso. Cada paciente tem um sistema fisiológico próprio e a gente tem que avaliar o caso dele. E por acaso, doutora, existe alguma contraindicação? Contraindicação? E se sim, quais seriam essas contraindicações? As contraindicações existem, sim. Por exemplo, glávidas e lactantes não pode, quem é hipertensivo, quem tem doença de pele, doença hepática ou qualquer doença crônica não pode. E são essas as contraindicações. Agora aquela pergunta que todo mundo em casa quer saber, como que a enzima age na gordura localizada? Porque ela é um sucesso para a gordura localizada, não é verdade? A enzima, ela age na gordura quebrando a célula de gordura e acelerando o metabolismo local. Doutora Gênero, e quais os cuidados que deve se tomar antes e depois do procedimento da mesoterapia? Antes, ele tem que estar apto ao tratamento, como ele não pode ter nenhuma doença, estar saudável e ter realmente a prega de gordura ou a indicação para o tratamento. Depois, durante o tratamento, não pode pegar sol, porque pode manchar. Não pode fazer exercício até 24 horas depois da aplicação de enzima e nem ingerir bebida alcoólica durante o tratamento. Motor Tem, a solução em peças para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense. Motor Tem, conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62-4009-8888. Motor Tem, mais uma empresa do Grupo Trator Tem. A dona barata já pode ir embora. O senhor rato tem passagem marcada. Junto com as pragas e a só de ida. Aproveita também e leva a dona formiga. Com a pasta rosa é assim. Você fica livre de vez de todas as pragas. 30-9-1-50-50. Missão dada é missão cumprida. 30-9-1-50-50. Pasta rosa. Guerra total contra as pragas urbanas. Olá, tudo bem? Me chamo Carly. Sou farmacêutica bioquímica. Recentemente fiz um tratamento para gordura localizada com a doutora Geandra. Tive uma perca de 3 centímetros de medida. É uma profissional que eu super indico. Olá, meu nome é Priscila. Sou personal trainer. E eu fiz 10 sessões de mesoterapia com a doutora Geandra. Para gordura localizada. E assim, eu amei os resultados. Perdi 4 centímetros. Fiz na região do abdômen. Então, perdi 4 centímetros. E assim, super indico. Muito, muito bom mesmo. Vale super a pena. E assim, super indico. Doutora Geandra, e aqui no seu consultório, você faz outras associações de tratamentos estéticos juntamente com a mesoterapia, as famosas enzimas? Sim, nós fazemos associação de vários aparelhos para otimizar o resultado. Então, cada paciente, a gente monta um protocolo exclusivo para ele. Doutora Geandra, estamos pertinho do Natal, do Réveillon, né? Mulherada, que é... Homens também, né? Querem dar aquela afinadinha, aquela secada para sair bem nas fotos de final de ano. Dá tempo ainda de fazer as enzimas aqui contigo e já preparar para o final de ano? Dá sim. Pode vir, que dá tempo da gente fazer as gordurinhas localizadas. Fazer gerenciamento de peso, flacidez. Talvez ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Maravilha, então, hein? Gente, olha, não perde tempo não. Já procura a doutora Geandra. Eu mesmo já quero tirar umas gordurinhas de alguns lugares aqui, doutora. Pode vir, que a gente está aqui à disposição para atender vocês. Maravilha. E conta para a gente o que mais é oferecido aqui no seu consultório, doutora Geandra. Dá para ver se tem vários protocolos, procedimentos, aparelhos e tudo mais, além da famosa mesoterapia. Conta para a gente o que você faz. Na estética, a gente trabalha com quase todos os tratamentos. Harmonização corporal, facial, de bumbum, harmonização de glúteos, que está muito na moda. Peeling, botox, biostimuladores de colágeno, limpeza de pele, skin buster. Desde o mais simples ao mais avançado, nós trabalhamos aqui na clínica. Até depiração a laser a gente tem. Uau! É uma clínica completa, né, doutora Geandra? Com certeza. Pode vir que tem seu tratamento aqui, personalizado, com protocolo individualizado. Maravilha, Lissa. Bom, para a gente encerrar, então, passa todos os seus contatos, o seu endereço, o seu WhatsApp, o seu Instagram também, para a gente já agendar uma avaliação, não perder tempo, não correr atrás do prejuízo. Meu Instagram é geandraluise, com Y, né, meu contato é 62-984-93-9595. E a gente está localizado aqui na Avenida T3, do lado do laboratório Medilaba. Super bem localizado, gente, não tem erro aqui no Bueno. É fácil de chegar aqui, né, doutora Geandra? Fácil, não tem erro mesmo. Na Avenida T3, do lado do Medilaba. É respeito mesmo. Qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato contigo no WhatsApp, já agenda uma avaliação, não é isso? Pode entrar em contato e agenda a avaliação. A gente não está cobrando nenhuma avaliação no momento. Que maravilha, gente, não perde a oportunidade, não, ainda há tempo ainda de você se preparar para o Natal e para o Réveillon. Doutora Geandra, muito obrigada por esclarecer. A mesoterapia já é um procedimento tão antiguinho que nunca sai de moda e só evolui, não é verdade? Só evolui. Cada dia existe mais tratamentos de mesoterapia. Maravilha, obrigada, sucesso para você, doutora. Obrigada para nós. Até o nosso próximo programa, pessoal. Motor Tem, a solução em peças para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense. Motor Tem, conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62-4009-8888. Motor Tem, mais uma empresa do Grupo Trator Tem. A dona barata já pode ir embora. O senhor rato tem passagem marcada. Junto com as pragas e a só de ida. Aproveita também e leva a dona formiga. Com a pasta rosa é assim. Você fica livre de vez de todas as pragas. 30-9-1-50-50. Missão dada é missão cumprida. 30-9-1-50-50. Pasta rosa. Guerra total contra as pragas urbanas. Espaço absoluto, psicologia e saúde. Há mais de 14 anos no mercado ajudando pessoas a resgatar seu equilíbrio físico, mental e emocional. Contamos hoje com 48 profissionais altamente capacitados e com vasta experiência para melhor atendê-los. Como psicólogos, psiquiatras, pediatra, geriatra, fonaudióloga, nutricionista e psicopedagogas. Possuímos uma excelente estrutura com 20 consultórios preparados especialmente para idosos, adultos, adolescentes e crianças. Em uma ótima localização, com ambiente tranquilo e acolhedor. Um espaço para toda a família com diversas especialidades em um só lugar, visando tempo e praticidade. Para nós é espaço absoluto, o que realmente importa é o fator humano. Nosso conceito de trabalho se dá através da interação e integração. Espaço absoluto, psicologia e saúde. Saúde e bem-estar em um só lugar. Rua T38, número 1710, Setor Serrinha. Telefone 6239-45-5887. Rua T38, número 1710, Setor Serrinha. Pessoal, vocês viram só que a mesoterapia funciona para quase tudo. Fantástico esse procedimento, não é mesmo? Quer ficar em forma aí para o Natal, para o Réveillon? Está na hora, hein? Dá tempo ainda. Agende já a sua avaliação com a doutora Geandra. Bom, ficamos por aqui. Lembrando que terça-feira temos reprise às 20h30. E claro que eu conto com a sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti